Música Muitas irmãs dizem que estou desfiado Só Deus quem sabe, Ele é quem pode julgar Ninguém não pode porque não tem o poder Pra julgar a vida do seu irmão Se tu julgar está correndo grande risco E sua vida ser condenada por Deus Jesus mandou-nos morar e vigiar E não falar da vida do nosso irmão Quando quiser meus irmãos falar de mim Ore irmãos para Cristo te ungir Quando irmãos quiser falar de mim Ouça a voz que Deus não faça assim Quando quiser meus irmãos falar de mim Ore irmãos para Cristo te ungir Quando irmãos quiser falar de mim Ouça a voz que Deus não faça assim Música 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 Música